Olá, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Hoje eu vou ler Gênesis 20, 21, Jó 9 ou 10 e Provérbios 2, versículos 6 a 8. Só passando aqui um recado pra vocês, né? Eu vou mudar um pouco aqui o nosso estudo. Então, eu vou falar, vou focar mais em uma leitura com vocês. Então, a nossa partilha aqui no canal vai ser referente a um capítulo de todas essas leituras. Por quê? Porque eu quero que vocês partilhem também aqui no canal o seu entendimento, que marcou você em todas essas leituras. Então, por exemplo, hoje o que marcou pra mim foi Gênesis 21. Mas pode ser que pra você foi Jó 9. Então, comente aqui no vídeo aquilo que mais tocou o seu coração, uma reflexão mesmo baseada no que você leu, pra que o canal e esses vídeos aqui da série fiquem mais interativos. Porque... e aí fica também menor o vídeo. Porque os vídeos estão ficando longos, porque não tem como ficar um vídeo curto falando de 5 leituras, né? Eu vou precisar de mais tempo e eu quero deixar uns vídeos mais sucintos mesmo, né? Pra ser uma coisa mais objetiva. Então, a partir de hoje, eu vou começar a falar, mas apenas de uma leitura. De um capítulo do nosso estudo. E vocês estão aqui convidados a partilharem nos comentários aquilo que mais chamou a atenção. E aí, um vai lendo do outro, fica até bom porque um vai sendo abençoado com a leitura do outro e com a partilha do outro. Ok? Bom, seguindo aqui na minha leitura, né? O que eu vou comentar tá no Gênesis 21. Tá no Gênesis 21. A Sara, ela finalmente teve um filho, o filho dela, o Isaac. E em dado momento, ela percebeu que o Ismael estava tratando mal o filho dela. E aí, ela chegou no Abraão e falou, olha, eu não quero mais essa escrava aqui, eu não quero mais esse filho dela aqui. E você pode mandar eles embora. O Abraão, ele foi comunicado ali em Deus. Deus falou pra ele que o Ismael não iria morrer, que ele ia ser um grande guerreiro. Então, ele teve uma confiança ali em Deus e mandou o menino embora junto com a mãe. Só que ele mandou o menino embora junto com a mãe para o deserto. E ele deu pra esse menino e pra essa mãe um pouco de comida e um cantinho de água. Ele mandou eles dois para o deserto com um pouco de água e um odre ali de água. É pouco, né? A gente sabe que é pouco. Mas Abraão, ele teve confiança em Deus aqui e mandou porque Deus já tinha falado pra ele que o Ismael não iria morrer. Mas, a Gar não sabia dessa realidade. Então, quando ela foi pro deserto, ela já foi meio que sabendo que aquilo ia dar ruim. E vê que eles vão morrer. Então, ela coloca o filho dela numa certa distância porque ela não quer ver o menino morrer. Ela já está convicta que eles irão morrer e ela não quer ver a criança dela morrer na frente dela. Neste momento, um anjo de Deus fala com a Gar. Ele fala pra ela E quando ela ouviu esse negócio que o anjo falou é como se os olhos dela tivessem sido abertos e de fato foram abertos. E ela avistou um poço ali na frente e conseguiu pegar a água desse poço e sobreviver àquela situação de deserto. E a gente vê aqui nessa leitura que às vezes a gente não tem nada. O que a gente tem? A gente tem um pouquinho de água uma garrafinha de água um pouquinho de comida e tem que passar por um deserto. Só que a gente não tem nada. A gente não tem a perspectiva do que Então, mas como é que eu vou sobreviver a isso? Eu não tenho nada. Eu estou sem nada. Falta-te até a esperança para ultrapassar aquele deserto. Só que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele não precisa do seu muito para fazer grandes coisas na sua vida. Deus, ele não precisa de muito nosso para fazer as coisas em nós. Se a gente tiver um pouco já é o suficiente. Um pouco já faz grandes coisas na nossa vida. O problema de nós, seres humanos e principalmente quando a gente passa a conhecer a Deus é pensar que a gente precisa fazer muito. Ou então até quem não conhece a nossa fé pensa que Nossa, mas tem que fazer tudo isso? Nossa, é muita coisa? Não é muita coisa. É o pouco. É o pouco que você dá todos os dias desse pouco. Deus faz muito desse pouco. Então a gente não precisa dar grandes coisas. O nosso pouco diário e constante já faz grandes coisas na nossa vida porque Deus não precisa de muito para fazer. Quando a Gar passou por aquele deserto ela só precisava daquilo. Ela tinha na mão o que ela precisava e o filho dela sobreviveu e foi um grande guerreiro e deu tudo certo. Porque Deus abriu os olhos dela para a fonte da vida ele mostrou um poço na frente dela e esse poço o poço inclusive na Bíblia ele tem grandes significados o poço que brota a água que nunca acaba que essa água é a água que Deus nos dá é o poço que brota aquela água e não tem fim. Deus abriu os olhos dela para aquilo que não tem fim a misericórdia dele. E dando aqui uma pequena pincelada em Jó e o Jó ele ele está em sofrimento e ele não entende ele sabe que Deus trouxe aquele sofrimento para ele e de fato trouxe que foi uma aprovação mas ele não entende o motivo daquele sofrimento e ele não quer mais passar por aquilo e ele fica questionando aquela realidade da vida dele por que eu estou sofrendo por que eu tenho que passar por isso por que eu tenho que passar por isso e a verdade é que o homem ele não quer passar pelos desertos da vida ele não quer passar pela luta ele não quer lutar ele quer que Deus dê para ele aquilo de graça sem ter nenhum tipo de luta Deus ele não precisa de muito ele porque como eu disse ele precisa o pouco que a gente dá para Deus ali que a gente se entrega no pouco que na verdade nem é para ele é para nós mesmos aquele pouco que a gente dá para Deus é o suficiente para ele fazer grandes coisas na nossa vida mas a gente ainda assim precisa lutar e essa luta são as adversidades que a gente passa e você não vai sair leso desde o ventre da sua mãe até a sua velhice sem sofrer sem chorar sem se decepcionar sem cair ter que levantar várias vezes isso não existe porque você precisa passar por essas coisas para amadurecer isso faz parte já da pedagogia divina em Deus ele nos prova haverão provações para nós Jesus mesmo passou por provações ele disse né e no mundo tereis aflições mas tenham fé porque eu venci o mundo porque a gente tem que se espelhar em Cristo e ver tudo aquilo que ele passou e nos espelhar nele se Jesus filho de Deus Deus encarnado passou por todo aquele perrengue de ser maltratado chicoteado levar uma coroa de espinho na cabeça e ouvir um monte de coisa nada a ver porque que nós simples mortais aqui achamos que Deus tem que nos dar tudo tudo que a gente quer do jeito que a gente quer na hora que a gente quer isso não compactua com a palavra de Deus a palavra de Deus nos confronta para que você entre em luta luta contra a sua carne luta contra as coisas do mundo que não tem nada a ver com Deus e com a harmonia dele que é perfeita a gente entra em luta então Jó ali ele está passando por uma situação de luta a Agar quando pegou o filho dela e teve que passar pelo deserto ela passou por uma situação de luta mas Deus ele não precisa de muito se você der aquela pequena entrega para ele ele vai abrir seus olhos para o poço da água da vida e esse poço da água da vida é o que nos dá o entendimento e o conhecimento das coisas que já entra no provérbio é o que nos dá o conhecimento e o entendimento das coisas porque a gente não pode ser como crianças espirituais que a gente precisa ir lá acredita-se assim eu vou rezar vou pedir para Deus e Deus vai me dar eu vou fazer uma novena vou pedir para Deus e Deus vai me dar se eu ir para a igreja bonitinho todo domingo Deus vai me dar por quê? por que Deus vai te dar? Deus vai dar a você aquilo que você precisa e necessita se for aquilo uma bênção para a sua vida amém mas se não for é alguma coisa para você aprender e isso se dá na transformação do homem velho para o homem novo e o homem novo ele é amadurecido já nessas coisas da fé ele é amadurecido nisso então se você está na fé para ganhar coisas de Deus você está na religião errada você tem que ir para outra religião porque aqui nós temos um Deus crucificado que nos mostra que todos os dias teremos cruzes para carregar e às vezes as nossas cruzes estarão em um deserto que a gente tem um pouquinho de água um pouquinho de comida e a gente tem que pedir para Deus abrir os nossos olhos para que a gente encontre o poço da água da vida ali na frente e vamos encontrar certamente porque se a gente pedir com fé no pouco de fé que a gente tem como Jesus já falava se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda você vai fazer grandes coisas e essas grandes coisas acontecem dentro de você porque o reino de Deus está dentro de nós dentro da nossa perspectiva de vida das nossas lentes dos nossos olhos espirituais para as coisas desse mundo porque a nossa fé e a nossa esperança não está aqui e sim no mundo que há de vir então essa foi a reflexão do capítulo de hoje do nosso estudo bíblico de hoje não deixem de continuar acompanhando fazer o seu estudo bíblico compartilhar aqui o que mais te chamou atenção para que outras pessoas também possam ser abençoadas com o seu comentário para que a gente possa ser igreja aqui corpo de Cristo no canal tem tanta besteira aí pela internet gente vão compartilhar a palavra de Deus nos comentários para que o YouTube entenda que esse estudo é relevante e mande para outras pessoas tá bom um beijo para vocês gente até mais tchau 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 tchau